Quem gosta de pi... Quem for diabético pode sair do seu... Chamando o doutor... Alborguete. Chamando o doutor Racho Crotes. Olá querida, você me chamou, já? Alô enfermeira? Enfermeira? Enferme... Quer ver o fogo? Desculpa. Sala de entregas. Deve ser aqui. Deu fora daqui! Esperem até o porquê... Pronto, doutor. Deixei. Porra derra. Derrote. Ponco. Salome. Oh, poxa vida! Eu quero descer! E agora pra ligar essa merda, hein, meu? Oh! Deixa ele comigo! Aha! Então você está aí! Tome, tome, tome! Eu quero ser o grande! Eu quero ser o grande! Oh! Seu parou! Hehehehe! 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 Tome! Seu parou! Tome re... Tome re... Eu quero ser o meu amor! Obrigado.